Finalmente chegou o dia, o dia da última parte da saga de otimização do Windows 10. Há algum tempo atrás eu postei alguns vídeos de como otimizar o Windows, só que mesmo fazendo os métodos daquele vídeo, nem todos conseguiram otimizar o seu computador. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Hoje eu vou te mostrar não só apenas 300%, 400% ou 500%, e sim como otimizar 1000% o seu Windows 10. Esse vídeo será a versão definitiva e a última parte dessa grande saga. E eu tenho 1000% de certeza que depois de você fazer os métodos desse vídeo, seu Windows nunca mais irá travar. Mas tá, eu já enrolei bastante, então só baixa o meu arquivo e vem comigo. Então vamos lá, depois de baixar meu arquivinho, vai vir zipado, você pega e extrai ele. Extraindo ele, ele vai fazer essa faixinha aqui. Aqui dentro dessa faixinha vai ter alguns arquivos que vão te ajudar a melhorar o seu Windows 1000%. Abrindo ela aqui, como vocês podem ver, tem a otimizações básicas, o toolbox, otimizações avançadas e o open shell. Essas três faixinhas aqui já tinha já no vídeo anterior. Mas eu mudei algumas coisas, escolhi algumas outras coisas que são inúteis, entre aspas, que a gente não vai precisar nesse vídeo. Porque essa faixinha aqui vai te ajudar e muito a otimizar o seu Windows. Mas tá, primeiramente vamos começar com as otimizações básicas. Aqui, né, todo mundo já sabe, se você quiser já pular o vídeo, aí no vídeo vai ter os capítulos. Se você quiser passar já pra parte que você não viu, você pode fazer isso. Mas quem não sabe, vem aqui comigo que eu vou te ensinar a como mexer nisso daqui. Aqui são vários atalhos, beleza? Então, primeiramente, vamos vir aqui no desliga barra de jogo. Você vai desligar a barra de jogo. Aqui nas capturas você também vai desligar tudo aqui em capturas. E no modo de jogo, depende de cada PC. Se o PC funciona ligado, você deixa ligado. Se o teu PC for desligado, você deixa desligado, beleza? Então tu vem aqui e testa qual que é o melhor pra você. Aqui em GPU e o Perfense, você vai ter que adicionar o ponto X do seu jogo, beleza? Tipo, quando você abrir o jogo que você quer, ele vai dar alta prioridade pro jogo na hora que ele estiver aberto, beleza? Isso daqui ele vai usar mais da sua placa de vídeo ou da sua placa integrada, ok? Então, pra você fazer isso, você vem aqui em procurar. E vai na pasta raiz do jogo que você quer adicionar, beleza? Aqui eu vou adicionar o GTA V, adicionar. A gente vem aqui em opções, alto desempenho, coloca salvar. E aqui, se essa opção agendamento de procederado por hardware estiver aqui, você pode pegar e ativar ela, beleza? Aqui em multitarefas, só você desativar essa opçãozinha aqui, desativa, fechou. Quando você desativar essa opçãozinha, na hora que você for botar a tela dividida, ele não vai fazer uma animaçãozinha que fica aqui pra você selecionar qual outra aplicação você quer escolher. Você vai ter que pegar e arrastar aqui manualmente, beleza? Beleza? Aqui em tela e vídeo, eu só recomendo você deixar na resolução nativa do seu monitor, tá? Pra não causar muito problema. E porque é a resolução recomendada, então sempre deixe na resolução nativa aqui do seu monitor. Aqui em desativar assistente de foco, você vem aqui e coloca desativado e desmarca todas essas caixinhas aqui. Aqui em desativar efeito de transparência, desmarca essa opçãozinha aqui e deixa no tema escuro. Aqui em desativar o modo tablet, nunca usar o modo tablet e não alternar para o modo tablet. E aqui, alterar as configurações adicionais, tu clica aqui e desativa tudo que estiver ativado aqui. Aqui em opção de privacidade, você pega e desmarca tudo isso daqui. Aqui em desativar notificações, tu também vem aqui e desmarca isso daqui e desmarca tudo que estiver aqui também, beleza? Pronto, essa é a parte das otimizações básicas que a gente já terminou. Agora vamos aqui pro toolbox, que isso aqui, mano, isso aqui vai fazer o puta de um milagre aí no seu computador. Então tu vai vir aqui no toolbox, vai clicar em cima, botão direito, executar como administrador. Ele vai abrir o Windows PowerShell, tá? Deixa ele iniciando aqui. Você volta lá na minha pastinha, abre o tutorial do vídeo em texto. Arrasa aqui pra baixo, vai achar o toolbox optimization menu. Tu vem aqui, copia esse comando, ctrl-c, minimiza isso daqui, isso aqui também. Vem aqui, dá um ctrl-v e dá um enter. Ele vai pegar e vai começar a inicializar o toolbox aí, que é meio que fosse um modo de menu aí pro seu Windows, beleza? Pronto, abriu aqui e aqui, como vocês podem ver, tem várias opções que vão te ajudar pra caralho aí no seu computador. Aqui, primeiramente, antes de você fazer qualquer modificação aqui, eu recomendo tu vir aqui e criar um ponto de restauração, beleza? Tu vem aqui, escreve ponto, criar ponto de restauração. Coloca aqui em criar e cria um ponto de restauração, né, pra caso você tenha medo de mexer nisso daqui, beleza? Mas quando qualquer modificação que tu clicar aqui, esse programinha automaticamente já vai criar um ponto de restauração pra você. Mas tá, o que você vai ter que fazer aqui? Primeiramente, tu vai vir aqui, vai clicar em Boost. Ele vai pegar e vai começar a criar um ponto de restauração, como eu disse pra vocês. E também vai pegar e vai desativar vários e vários serviços desnecessários que ficam rodando em segundo plano aí no seu Windows. Ou seja, se você tá sentindo uma lentidão, ele vai pegar e vai remover uns aplicativos totalmente inúteis, que não servem de nada aí no seu computador e vai desativar todos eles pro seu computador ficar bem mais liso, bem mais rápido. Pronto, ele vai pegar e agora vai começar a desativar os serviços desnecessários que estão rodando em segundo plano. Aqui, como vocês podem ver, olha quanta coisa estava rodando em segundo plano no seu Windows e que tava pesando aí na sua memória e na sua CPU. Então, vocês podem ver que isso aqui realmente ajuda pra um caralho. E caso ele desativou alguma coisa que você use, né, você não gostou do que ele fez, é só você ver que ele cai em 1 do que ele vai reverter o que ele fez aqui. Mas tá, aqui no Windows Update, se o teu Windows Update fica ativado, né, você não mexe nele, se deixa ativado porque você quer atualizar, sempre o Windows Update vai pegar e vai baixar uns pets novos com novas coisas, novas animações e etc. Isso, querendo ou não, vai pesar no seu computador. Mas aqui, você pode ativar a opçãozinha Security Update Only, que isso aqui, ele só vai pegar e vai baixar só atualizações de segurança do Windows, não vai baixar mais nada além disso, só vai baixar as configurações de segurança que o Windows precisa, beleza? Então tu vem aqui e coloca Security Update Only, que ele só vai baixar as atualizações de segurança. Aqui em outras opções, aqui em Flash Animation, ele vai deixar basicamente as animações do Windows mais rápidas, é basicamente isso, vai pegar e vai otimizar as animações do Windows, vai desativar pra deixar o seu computador mais rápido. Aqui, Ultra Power Mode, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai ativar o modo de desempenho máximo ou alto desempenho lá nas suas configurações de energia. Que nem aqui no meu, vou escrever aqui energia, opção de energia. Aqui, como vocês podem ver, tem o desempenho máximo aqui, que quando você clicar aqui, Ultra Power Mode, ele vai pegar e vai ativar essa opçãozinha desempenho máximo. Mas caso ele não ative, em muitos casos ele pode ativar só essa opçãozinha aqui, ó, alto desempenho. Mais pra frente eu vou ensinar pra vocês como que ativa essa opçãozinha desempenho máximo. Mas tá, aqui também você pode remover a Microsoft Store, caso você não use, ela também fica pesando aí no seu computador. Então você só vem aqui e clicar em remover. E também pode remover a Unidrive, que também fica rodando em segundo plano aí no seu Windows e também... Cara, quem que usa a Unidrive, né? Vamos ser direto, né? Então tu vem aqui e clica em remover a Unidrive. Aqui, as ativações. Como eu disse pra alguns lá no meu Discord, esse negocinho aqui, ele dá pra você poder ativar o Windows. E também vai poder ativar alguns programas da Microsoft, o Microsoft Office, o Visual e o Project. Então caso você não tenha o Windows ativado, eu recomendo fortemente que você venha aqui e clica Activate. Porque algumas opçõezinhas aqui que nós vamos fazer hoje, você precisa ter o Windows ativado pra conseguir configurar o seu Windows 1000%. Mas tá, se não tiver o Windows ativado, você pega em aqui e coloca Activate. Aqui em Start Minuto Tiles Cleanup, se você tiver o menuzinho do Windows, você sabe que aqui, nesse cantinho, sempre tem os aplicativos. E aqui tem umas animaçõezinhas dos aplicativos que você usou recentemente, etc. Então, quando você clica aqui, ele vai tirar a outra barrinha que tem aqui. Aquela ali tá pesando e muito no seu computador. Então tu vem aqui e clica Start Minuto Tiles Cleanup. Mas se você não quiser, você quiser depois baixar o OpenShell, que é esse menuzinho aqui que eu tenho, eu vou ensinar vocês também. Mas tá, e aqui em Adicional, Options. Aqui, mano, nossa, isso aqui é uma maravilha, velho. Cara, dá pra desabilitar Cortana aqui, tá ligado? Porra, Cortana, todo mundo sabe que essa porra vai ficar rotando em segundo plano. Então tu pode vir aqui e desabilitar essa merda de uma vez por todas. Então tu vem aqui e coloca Disable. Pronto, como você pode vir aqui, já desabilitou. Aqui, o Centro de Ação, você também vem aqui, coloca Disable. Windows Charges também, Disable. Background Apps, que são os aplicativos em segundo plano, você coloca Disable. E Time Resolution, que eu só coloco Enable. Aqui, Clipboard Story, que coloca Disable também. E deletar os arquivos temporários. Daí você não precisa ficar fazendo Windows mais R, Temp, etc. Isso aqui, você só coloca Delete, Sim. E pronto, ele vai deletar os arquivos temporários. E aqui, caso você queira reinstalar a Microsoft Store, reinstalar o OneDrive, dar o Reset no Windows Update pra ele voltar ao normal, você pode fazer isso daqui também, beleza? Mas pronto, basicamente é isso daqui que você tem que mexer aqui no Windows 2 Box. Isso aqui agora a gente pode fechar. Pronto, voltando aqui pra minha baixinha, aqui em Otimizações Avançadas. Você vai vir aqui em Limpeza de Disco, dar um OK. Ele vai calcular o que você tem aí de lixo pra você poder limpar. Aqui você vai marcar a lixeira, os arquivos temporários e as miniaturas. E os arquivos de otimização de entrega. Você vem aqui, dar um OK, exclui arquivos. Dependendo de quanto lixo você tem aí, ele pode demorar. Pronto, ele já tem onde limpar. Aqui em Desfragmentar Disco. Aqui, eu só recomendo você desfragmentar o disco se você tiver um HD. Se você tiver um SSD, você não desfragmente o seu SSD, porque pode estar prejudicando a vida útil do seu SSD. Então, se você tem um HD, você pode desfragmentar. A única coisa que você faz aqui, você só clica em Otimizar, pra ele dar uma otimizada aí no seu SSD. Pra desfragmentar, você só faz isso se você tiver um HD, beleza? Então, você vem aqui, clica em Analisar, ele vai dar uma analisada no que você precisa desfragmentar. E depois você coloca Otimizar e desfragmentar aí no seu HD. No SSD, você só coloca Otimizar. Mas isso aqui eu recomendo você deixar ele por último, porque isso aqui demora pra fazer, beleza? Aqui em aumentar a memória RAM, você vai estar aumentando a memória virtual aí do seu computador. O que é a memória virtual? A memória virtual é quando você precisar abrir um aplicativo e estiver faltando memória pra rodar esse aplicativo. Ele vai pegar uma parte da memória do seu disco rígido, pra usar com a memória RAM. Então, você vai lá, vai abrir um jogo que precisa de 8GB, você só tem 4. Então, ele vai pegar mais 4GB do seu disco rígido pra usar com a memória RAM. Ele só vai pegar esse tanto do seu disco rígido quando estiver faltando memória RAM pra poder rodar aquele programa. Então, tu vai vir aqui em Alterar. Essa caixinha vai estar marcada, você desmarca, coloca o tamanho personalizado. E aqui você vai botar o dobro da sua memória. Vamos supor, se você tem 2GB, você vai botar 4. Se você tem 4, 8. Se você tem 6, 12. E se você tem 8, você bota 16. Mas tá sabendo já com o número em mente, você vai ter que botar o valor em megabytes. Ou seja, 16GB de RAM, 16.000. 8GB de RAM, 8.000. Então, tu vai vir aqui e vai botar nos dois. Daí você pega o clube em Definir e OK. Ele vai pedir pra você reiniciar o computador, mas você não reinicia ainda. Mas tá aqui, desabilitar serviços que iniciam com o Windows. Vai vir em Serviços. Ocultar todo o serviço da Microsoft. E vai desmarcar tudo que tiver aqui, menos a sua placa de vídeo, beleza? Aqui, desabilitar efeitos visuais. Aqui, efeitos visuais. Você vai botar ajustar para o objetivo de desempenho. E vai deixar essas caixinhas marcadas aqui, que nem está no meu. Aplica e dá um OK. Aqui, programa de inicialização. Você vai desativar os programas que inicializam com o Windows. Vem aqui e desativa todos eles. E deixa somente o gerenciador de áudio HD e Realtec, se você tiver. Aqui, desinstalar programas desutilizáveis. Sempre tem aquele programa que você não usa mais, ou que você esqueceu que está aqui. Então, vem aqui e dá uma checada e desinstalar esses programas que você não usa. Aqui, desinstalar programas padrões do Windows. Esse daqui também é bom, e que eu já mostrei no meu vídeo anterior. Isso aqui, ele vai desinstalar aqueles programas que vêm instalados por padrão no seu Windows, caso você tenha o Windows original da Microsoft e não tenha o Windows Lite. Mas se você tem o Windows Lite, esse daqui não vai ser necessário, porque o Windows Lite já desinstala esses aplicativos para você. Mas tá, se você tem o Windows original que nem eu, alguns aplicativos desses daqui vieram instalados por padrão, tipo o 3D Builder, o JetOffice, o Skype, etc. E para você desinstalar, só você clicar aí em cima, clica em sim que ele vai pegar e vai desinstalar para você. E caso você queira reinstalar algum deles, você só pega e clica aqui em reinstall. Aqui, personalização do Windows, você vai pegar e vai desmarcar essas duas caixinhas aqui. Se você usa o Wallpaper Engine, eu recomendo você deixar essa caixinha ativada, porque senão o Wallpaper Engine não vai funcionar. Mas se você não usa, você desmarca essa daqui também. Aqui, desativar o Winsat, daí você vem agora em Biblioteca do Agendador, na Microsoft, Windows, vai arrastar para baixo, vai vir aqui em Maintenance, vai clicar com o botão direito aqui em cima de Winsat e vai clicar em desabilitar. Beleza? Desabilitou, você pode fechar isso daqui. Aqui, desativar arquivo de hibernação. Quando você bota o seu Windows para hibernar, ou seja, dormir, hibernar, tanto faz, mas ele vai usar uma parte do seu HD, tipo, ele vai usar 4 GB do seu HD para poder deixar o Windows hibernando. E cara, esses 4 GB do seu HD, às vezes você pode estar precisando, né? Então, a gente vai desabilitar isso hoje. Aqui, você vai colocar, mostrar mais categorias, sistema reservado, e aqui, você vai ver quanto de GB que está consumindo esse arquivo de hibernação. Aqui no meu, ele não está aparecendo, porque eu já desativei o arquivo de hibernação. Mas se não se eu tiver desativado e você quiser desativar, o que você vai fazer? Você pega, fecha isso daqui, volta aqui no meu tutorial do vídeo em texto, passa para baixo. Aqui, desativar arquivo de hibernação, você pega, vai copiar esse comando aqui, Ctrl C, vai vir aqui no símbolo do índice, vai escrever CMD, botão direito, executar como administrador, dá um Ctrl V e dá um Enter. E pronto, ele já vai ter desativado o arquivo de hibernação. Para você checar, é só você voltar aqui e colocar desativar arquivo de hibernação, mostrar mais categorias, sistema reservado, e aqui é para ter sumido o arquivo de hibernação. Se não subir, você fica entrando e saindo até para você ver se sumiu. Aqui é o OpenShell, caso você queira instalar esse menuzinho aqui que nem o meu, você vai vir aqui no OpenShell Setup, vai dar o Next, e como eu já tenho, eu vou clicar aqui em Change. Aqui você vai desmarcar essas três caixinhas aqui, vai deixar só o OpenShell menu e vai dar o Next e vai instalar o OpenShell, beleza? Quando você terminar de instalar, você vai vir aqui e vai clicar no botão direito, configurações, aqui no simbolozinho do Windows, backup, live front.xml file, e você vai abrir a minha paixinha, na otimização do Windows 1000%, vai vir em OpenShell, e vai abrir essas configurações aqui. Abrir, ok, e pronto, o seu menu iniciar já vai estar assim que nem o meu. E agora, caso você queira ativar o plano de energia e desempenho máximo, o que esse plano de energia vai fazer? Ele vai pegar e vai ativar todos os GHz do seu processador. Ou seja, se o seu processador dá para usar 3.10 GHz, ele vai pegar e vai deixar um máximo para você, porque ele meio que vai dar um clock aí na velocidade do seu processador. Aqui, como vocês podem ver, o meu processador usa 3.10, e usando desempenho máximo, ele está chegando a quase isso. Então, se você quiser aumentar o GHz do seu processador para ele trabalhar mais rápido, eu vou ensinar para vocês aqui. Aqui no meu tutorial do vídeo texto, você vai vir aqui em plano de energia, está aqui desempenho máximo, você vai copiar esse comandinho aqui, Ctrl-C, abrir o CMD, botão direito, executar como administrador, vai dar um Ctrl-V e vai dar um Enter. Aqui, esquema de energia, ele já foi importado. É para você ativar, vem aqui, escreve energia, editar plano de energia, é a opção de energia, e aqui vai estar o desempenho máximo para você. Você clica nele e pronto, fechou. Aqui no meu tutorial do vídeo texto, caso você queira verificar se o seu Windows está funcionando corretamente, se não tem nada corrompido, você vem copiar esse comando, escreve CMD, botão direito, executar como administrador, dar um Ctrl-V e dar um Enter, que assim ele vai escanear o seu Windows para ver se está tudo funcionando corretamente, se não tem nada corrompido, beleza? Mas então é assim que você pega e otimiza o seu Windows 1000%. Mas bom, rapaz, ainda basicamente é o vídeo por hoje, espero que depois desse vídeo você consiga realmente melhorar o seu Windows 1000%, porque esse aqui é o vídeo mais completo que eu consegui fazer, que eu acho que é o vídeo mais completo que tem no YouTube para você otimizar o seu Windows. Mas só é basicamente isso, vou ficando por aqui, tchau, falou e fui. Tchau! 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 Tchau!